Oi galera e vamos para mais uma notícia. Mas antes de conferir se você gosta de acompanhar essa família, já deixa o like e se inscreve no canal. Bye Pamela confessa que tem medo de panela de pressão e ela volta a malha, já deixa o like e compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Tomei agora de gravar. E gente, minha árvore de nata ainda tá ali, véi. Eu liguei ela pra usar de fundo do vídeo. E eu tô com dó de desmanchar. Eu sei que já passa todo dia, mas é que eu acho tão lindo. Eu acho que eu vou tirar só ela e vou deixar os pisca-pisca ali. O que vocês acham? Fazer um mingauzinho, mingauzinho de aveia. E gente, deixa eu falar pra vocês, eu comprei uma panela de pressão. Pra quê Pamela? Pra fazer feijão. Sabe fazer feijão? Não. Por quê? Porque tenho medo da panela de pressão. Mas agora eu vou perder o medo. Eu comprei uma bem bonita. Oi, Carlinha, meu amor. Fiquei sabendo que o seu UFC, joia Pamela, tá completando 4 anos. Meu Deus, é muito tempo. Eu dei uma olhadinha lá, uma estoqueada, vi o texto lindo que você fez pra mim. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Fico muito feliz com isso. Super bom. Tô deitada já pra dormir, gente. Minha cara de sono, acho que ela desestudou, né? Cara, esse delineador eu descobri que ele é 24 horas. Foi uma luta pra tirar ainda, tá uns resquícios. Mas vai ficar porque eu estou com sono. Eu tentei tirar ele no banho, tentei tirar ele depois do banho e não saio. Então, é sobre isso, gente. Boa noite, viu? Fiquem com Deus. Já tô aqui porque eu tenho academia. Então, beijo a vocês. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazenzinha. Bom dia. Hoje eu estou de Smurf. E esse é meu mood. Hoje é dia de treinar superiores. E eu vou treinar de Smurf. Doida, doida, doida. Eu não tomei café antes disso aí. Não tava com fome. Vou treinar em jejum hoje e quando eu voltar eu tomo. Eu não tomei café antes disso aí. Eu não tomei café antes disso aí. Eu não tomei café antes disso aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto